Fala pessoal, tudo bem com vocês? Uma F-250 Acabamos de fazer a troca do condensador Fizemos a troca do condensador por um novo, né? Aquele lá é o condensador velho Nós colocamos, fizemos um teste Colocamos o gás Colocamos contraste, tá? Vai junto com o gás, contraste E com a lâmpada luz negra, né? Aquela lâmpada, lâmpada preta Colocamos aqui e ela dá o contraste certinho Onde tinha o vazamento Essa foi a forma que encontramos o vazamento nessa caminhonete aqui, ó Mas fizemos a troca toda do condensador também, por quê? Olha o estado que estava esse condensador Olha isso Só trocando Só trocando, não tinha o que fazer com essa peça aí Peça totalmente nova Vamos ver se está gelando aqui Olha aí, ó Gelado Funcionando perfeitamente Vamos dar uma olhada lá dentro Olha isso 6.1 6 agora Perfeito, né? Gelando super bem Esse compressor Eu já vou passar para o cliente Ele está fazendo um barulho Barulho estranho Provavelmente alguma placa Alguma coisa dentro do compressor Que provavelmente ele não vai querer mexer agora Tá? Mas já vou deixar ele alerta Vou deixar ciente Que o compressor já está apresentando uns barulhinhos Tá? Para... Ó Agora já desligou por temperatura Ó Ligou novamente Funcionando perfeitamente Vamos ver agora Ó 5.8 Vamos ver se ele vai desligar novamente por temperatura Tá? Lembrando a vocês aí Que puder compartilhar Se inscrever no nosso canal aí Deixar o seu joinha Tá? Nós agradecemos Se tiver algum conhecido aqui da região da Grande Florianópolis É só Passar o nosso contato para ele Nossos vídeos Ó Desligou Vai ligar de novo Vai aí, ó Funcionamento perfeito Tá bom? E olha aí, ó Tá funcionando perfeitamente Só a questão do barulho do compressor Que eu vou deixar o cliente ciente Que... Tá? A gente não sabe o quanto ele vai durar Mas vou deixar o cliente ciente Ó Parou novamente Ó Esse é o funcionamento do compressor Tá bom, pessoal? Valeu Um abraço Valeu FG ar-condicionado Valeu Valeu Valeu